Eu sou de escola, sempre contamos o clube de fé Você tá ligado a bebel, eu tô aqui na cicala Representando as quebradas, o meu propôr é ar, quando o morro vem O que você não esperava, o que eu vou bola Com o poder da palavra, com a palavra, sou o rei da esquina Sando a rima, a faculdade é perif, a gente de bem Escrevendo a própria sorte, sou da roupa de minha neve Mas também temos palante na boa Tome na boa pra minha coroa, mas os olhos se apoblizou E por inveja no olhar, até pede que a tentera vai secar E pode vir temporal, chuva ou garoa Homem que é homem, não corre nem amor Pois é, não corre nem amor Taco na palma da mão, na faculdade do pé Quem é tema lógica, sabe escolher Sempre cabelo com fé Taco na palma da mão, na faculdade do pé Quem é tema lógica, sabe escolher Sempre com a palma da mão, na faculdade do pé Nessa corrida, tô misturando o pé Palantragem, respeito somado com a atitude Fatalesce o passeio, de norte a sul, de norte a oeste Quando eu subo no palco, eu represento a época Sou fruto de morro, criado no fundão Com a dito legítimo, tipo de explantação E na canção encontro uma saída Para eu dar certo e sempre de cabeça erguida Sou o terror de quem me eu tremia Com a minha filha, o meu povo e sua carinha Se eu peço licença pra testar nesse barraco Assino embaixo, como a do novo flávio E negado, tipo de sensação de idade Pera, peraí, eu vou lá, pra guia Taco na palma da mão, na faculdade do pé Quem é tema lógica, sabe escolher Sempre com a palma do confé Taco na palma da mão, na faculdade do pé Quem é tema lógica, sabe escolher Sempre com a palma do confé Sei que vou morrer, mas não sei onde Ah, 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 ah Sei que vou morrer, mas não sei onde Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah